Olá, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje vou mostrar para vocês a continuidade dos preparativos de Natalinhos com alguns enfeites para pôr na árvore, certo? Espero que vocês gostem, se gostarem já deixa aquele like aí. Não esqueça de deixar nos comentários qual dos bonequinhos que vocês mais gostaram, certo? Vou tentar deixar para vocês os moldes aí na descrição. Se eu não conseguir, pode baixar na internet que são moldes fáceis de fazer, certo? Vocês podem estar substituindo o feltro por EVA para ficar também uma forma mais prática para estar fazendo, né? Dependendo também da localidade, porque elas não compram o feltro, tá muito caro, porque eu tô comprando vários. Então o EVA também dá para substituir e tá fazendo aí efeito para árvore de vocês. Quem não foi inscrito se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de e vai dar uma notificação lá embaixo para estar recebendo a visita de novo, certo? Então temos esse aqui, o biscoito, o duende, o papai noel, a reina, o boneco de neve e o anjo. Vamos estar fazendo ele para vocês decorarem aí, certo? Aí vamos precisar de feltro colorido, das cores que vocês queiram estar fazendo aí a decoração de vocês. Eu vou fazer no tradicional, né? Das cores que eu tenho aqui em casa, que sempre eu gosto de estar utilizando aqui. Eu já cortei para ficar mais fácil. Aqui é o gorro do papai noel, duas vezes, papel do ovo, só misturei aqui. A cabeça eu cortei uma vez, deixei o tecido para estar coxorando, que eu vou fazer na máquina. Minha mão demora muito para fazer na máquina. A cabeça do papai noel, o nariz para fazer o fuxicozinho, colar o nariz para o papai noel. Aí vocês vão pegar a lã, vão fazer algumas, algumas voltas assim, para estar colocando na barba e no cabelo, certo? Fiz maior para estar colocando na barba e menor para estar colocando no cabelo, certo? Vocês vão fazer, vão deixar reservado, porque está colocando no papai noel. Vão fazendo e vai contando, depois eu boto aqui a quantidade que eu fiz, certo? Para o duende, a mesma coisa, eu cortei uma vez, deixei a outra parte para costurar. E fica melhor, vai mais rápido. O cabelinho dele. E o nariz. Pode fazer o nariz de bolinha, assim. Porque fica com o naricão, pode fazer também o fuxico. O duende. E o chapéu dele verde. Aí eu fiz o biscoito e a reina. Acho que ele foi tudo. O boneco de neve. O boneco de neve é a mesma coisa. O nariz. O nariz vermelho. O nariz vermelho. E o gorrinho dele, eu fiz assim, reto. A gente vai colar aqui. E vai bronzer bem aqui, colar na cabeça dele. Vou fazer o gorrinho aqui, o boneco de neve. A reina, o nariz. Os chifres e as orelhas. E o nariz vermelho. Também está aqui. O biscoito, vou fazer da mesma forma. Vou botar em cima da outra parte. Acho que o Miguel já passou aqui, já pegou. E pôr o narizinho do biscoito vermelho. E o sandas, que eu estou fazendo os olhinhos. E o enchimento. Se vocês não quiserem pôr enchimento, tem uma dica bem legal, que é EVA. Ele vai ficar mais leve. Vai ficar mais plano. E fica bem legal, porque já fecha aqui. Já sai pronto, já sai cheio. Parando pra encher, fechar novamente. Fechou, já saiu pronto. Fica um pouco mais prático. Só cortou um pouco menor do que a parte de cima. É do doende. Eu fiz só pra cabeça. O do doende. O cabelo a gente encaixa depois aqui. E o gorro não precisa de enchimento. O gorro encaixa por cima do cabelo. Costura e cola por cima do cabelo. Costura e cola por cima do cabelo. O biscoitinho. A reina. E o papai noel. Certo? Então vamos lá. E vamos continuar aqui com os nossos enfeites natalinhos. Ficou assim o biscoito. Ficou assim o biscoito. Depois de caseado e colado as olhinhas e o nariz. Banda da boquinha. E a reina. Aí vamos continuar aqui com o boneco de neve. Papai noel e o doende. Certo? Agora aqui vamos pregar os olhinhos do boneco de neve. A gente vem com a linha 10. O olhinho que você estiver bordando. Baseando. Você vai furar de um lado para o outro. E vai pregar os olhinhos. Pode ser pintado. Pode ser bordado. Que eu estou fazendo com miçanga. Certo? E vai fixar a miçanga. Eu posso fazer umas 2, 3 vezes para ficar firme o olhinho. E aí aqui é só passar já para o outro lado. Na última passada aqui. Você vai passar transfixando para o outro lado. Certo? Está colocando já o outro olhinho. Aí quando for dar a terceira. Volto aqui. Do olhinho do bonequinho. E você já vem arrematando. E aí está. Eles estão perreados hoje. Está frio. Estão perreados. Já dá para ficar aqui para eles. O trase fica assim. E na frente assim. Está quase pronto. Aí o chapéuzinho dele. Vai casear ele ou colar. Uma pontinha e a outra. Para fazer esse formatinho aqui. Certo? Depois que eu colar aqui só. Para não ficar torto. Para não ficar torto. Aí agora vocês vão pegar. Vou botar a linha. No espaço de um dedo aqui. Ou mais. Dois dedos. Vai ficar dois dedos. Vai passar a agulha. Vai como se tivesse a linha avante. Certo? Um ponto sim. Um ponto não. Fazendo isso por toda a volta. Porque está fazendo. O gorrinho aqui do bonequinho de neve. Aí aqui. Quando chegar nessa parte final. Tem dois acabamentos. Que pode ser feito. Pode puxar todo. Todo ele. E dar um nozinho aqui. Para ficar. Chapéuzinho. Pode puxar a outra perninha. Para dar um lacinho. Ou se quiser passar aqui por cima. Também deu certo. Eu vou passar por cima. Porque eu vou finalizar aqui com. Esse pompomzinho. Vem aqui. Arremata. Vai ficar assim. O gorrinho do bonequinho de neve. Certo? É bem fácil de fazer. Bem rápido. Aí agora. Para colar aqui no bonequinho. Tem que passar cola de silicone. Ou cola quente. Ao redor aqui da cabecinha dele. Está passando. De um lado e do outro. Que é para ele não cair. Vai ajeitar aqui. O gorrinho. Vai estar fixando. E vai estar fixando aqui. Aí vai ficar assim. Certo? Enquanto ele vai secando aqui. A gente vai dar continuidade aqui nos outros. Quando termina aqui. A gente volta para estar finalizando. A passada dele finalizada para você. Certo? Aqui do Papai Noel. E do Duende. Vamos fazer a mesma coisa. Certo? Fixar os olhinhos. E fazer o acabamento. Estou fazendo dessa forma. Porque eu gosto de fazer texturas. Nas minhas peças. Mas se vocês querendo. Vocês podem estar fazendo ele pintado direto. No feltro. Ou no EVA. Dependendo do material que vocês estejam trabalhando aí. Pode comprar os olhinhos prontos. Então ele também está colando. Certo? Tem aqueles olhinhos molos. Tem aqueles olhinhos fixos. Resinados. O adesivo. Também. Para ficar a critério de vocês. Lembrando aqui que o Papai Noel. Ajustei ele aqui. Por causa do óculos. Não voltar os olhos muito distantes. Acabei fazendo isso. Esqueci que ele usa óculos. Mas dá para colar. Mas dá para colar. Vou botar. Vou colocar o quente aqui. Eu vou fixar os óculos dele. Não vai cair. Botei um pouco mais distante. Até colocado um pouco mais próximo. Os olhinhos. Esse óculos eu fiz com o arame. Esse óculos eu fiz com o arame. Aqui a parte. É redonda. Não é fixa. Aí você dá uma marcadinha aqui. Vem para cá. Corta. Aí ele vai ficar assim. Aí vem com o alicatezinho de unha. Vou dar uma prensa aqui. Para ele ficar bem arrumadinho. No caso do lápis, né? Que é bem pequenininho. Mas é que dá para fazer na mão. Para dentro do pedaço. Desentorta o óculos. Bem fácil de fazer o óculos. Já fica feito aqui para o próximo enfeito. Bem fácilzinho. Aí aqui para o duende. Fazer a mesma coisa. Vai fechar os olhos. E vamos montar. Só que vamos terminar primeiro aqui o Papai Noel. Certo? Papai Noel a gente vai colar. O gorro dele. Tem um tampãozinho para colocar na ponta depois. Certo? Vai ficar assim. A gente vai passar a cola. Bem muito aqui. Até quase o óculos. Porque vai passando tanto, tanto, todo. E aqui atrás passa só um pouquinho. Aí vai encaixar o gorro. O que sobrar aqui. Na frente do gorro. A gente vai colar os cabelinhos. Do Papai Noel. Tem que passar logo a tira. branca. Do gorro. Do gorro. Para a gente fixar melhor o cabelinho. Aí esses bolinhos que a gente fez aqui. Eu fiz seis para a barba e fiz seis para o cabelo. Certo? Se utilizar mais, vocês fazem. Se precisar de menos que sobrar a gente guarda para o próximo. Fiz seis. Na verdade, eu estava pensando em fazer outra coisa. Eu vou fazer outra. Mas como eu já gravar essas enfeitas aqui para vocês. Eu acabei aproveitando. Tá certo? Então, está. Estava chovendo. Fechado já não está molhando aqui dentro. Aí aqui embaixo. Ó. Peguei dois aqui. E vamos fazer agora a barba. Minha barba dentro vai. Chegar bem bem aqui a boca. E um pouco em cima da bochecha. Minha próxima bochecha. Em cima aqui da orelha. Aí vai só. Fechando aqui para baixo. Um. Dois. E três. O bigode a gente vai cortar no fogo branco. E vai cortar, certo? O bigode do catanã. Deixar agora secando aqui um pouco. É mesmo que eu estou sem minha pistola. Eu vou colocar aqui porque ela quebrou. Foi fazer. No cilindro. Não sei se. Fiquei muito tempo para ela quente. Ela aquecida. Se ela estourou. Ou se a marca dela mesmo era ruim. Acabei ficando sem minha pistola. Agora vou ter que esperar secar um pouquinho. Sabe? Vou mostrar para vocês. Volto já. E ficou assim o papai noel. Certo? Eu utilizei cinco de cada. Cinco pequeno. E cinco grandes. Três na frente. E dois atrás. Tanto grande quanto pequeno. Certo? Ficou assim o nosso papai noel. Agora vamos fazer o senhor do anjo. Vamos fixar os olhos. E já vamos partir para o cabelo. O meu bichinho está aqui. Está de comida de novo. Ainda não deu a papinha. Vou terminar aqui para fazer a papinha. Porque não deu a hora. Eles ainda estão com um pouco de papinha no papo. Muito pouquinho. Mas ainda estão. A gente espera mais um pouquinho. Para não ficar acumulando comida. Um em cima da outra. Não há dois séries. E eles são gulosos. E fica toda hora pedindo comida. Aí aqui o cabelinho ainda está com um pouco de bala de silicone. E vai casear. E vai casear a outra parte. Vamos ajeitar aqui bem direitinho. Aparar. Um pouco. Vou passar só um pouquinho aqui. A gente vai agora casear aqui. Por cima aqui. O cabelinho. Vai estar unindo as partes. Para fazer um acabamento bem bonitinho. Se não quiser. Já pode colar o gorrinho direto. Já finaliza. Mas eu gosto de. Fazer assim. Com as minhas coisas. Eu gosto dele. É um pouco mais de trabalho. Vai ficar mais bonitinho. Vai para a árvore de Natal. Ficar exposta. Vai ficar em casa. Apesar que quase não vai ninguém aqui em casa. Mas. Vamos fazer como se fosse para um cliente. Não é por penalti. A gente vai fazer de qualquer jeito. Aí para fazer. O ganchinho. O ganchinho. De pôr na árvore. A gente vai estar fazendo. Com a linha dourada. Certo? Para ficar bem bonitinho. Aqui ele vai arrematar. Está insuportável a política aqui. Aqui é 24 horas. Aqui não tem respeito por ninguém. Não tem respeito pelos vivos. Nem pelos mortos. Parece que não existe mais pandemia. Só existe política. Todos estão saindo para as suas ruas. Está correndo atrás. Sem máscara. Sem proteção. E aqui no Rio Grande do Norte. A Elf. Bastante. Um século depois. O carro de som vai embora. E como eu disse. Aqui no Rio Grande do Norte. Não tem respeito. Pelo próximo. Durante a pandemia. Não sei. De locais. Mas acredito que todo mundo é igual. Aqui. Os casos estão pulando. Alarmantemente. Novos. Está ficando. Um absurdo. De casos novos. E o pessoal. Acha que. É fake news. Que o vírus já acabou. Só vamos rir já. E pedir a Deus. Para quem a gente gosta. Felizmente não se vá. No meio dessa pandemia. Desses novos casos. Devido às visitas. Dos políticos. E quem estava em casa resguardado. Acabou recebendo visita de políticos. E consequentemente do vírus. Então ficou assim. O nosso duende. Vamos colar. O ganchinho. Com esses barbantezinhos. Que vende. Os armarinhos. Dourados. Certo? Dourado. Ele trata. Com uma tocinha. Cola quente. A gente dá um nozinho na ponta. Põe aqui. E vamos dar. Uns dois. A três pontinhos. Para fixar aqui. Nosso. Ganchinho. Com a colota. Atenção. O pingo já resolve. Bem mais rápido. E lá vem o carro de som. De novo. E o que é interessante. É que essas criaturas. Deus Pai. Só aparecem. Quatro em quatro anos. E no meio da. Pandemia dessa. Uma loucura dessa. Teve tias aqui. Da upa daqui. Fechar as portas. Não atender ninguém. Saca. Ninguém. Eu não vi. Nenhum candidato. Se preocupar. E dar um de pirana. Foi ninguém aqui. Mas o porro besta. Tá indo aí atrás. Fazendo mutirão. Né mãe? Deixa pra lá. Vamos nos alegrar. Enfim. Tá chegando o Natal. Né? Como. Miguel disse. Já é Natal. Mãe. Como. A gente vai tá. Comprando. Uma árvore nova. Que é do ano passado. Acabou. Estragando. Vamos comprar uma árvore nova. E vamos começar a decorar. E ficou assim. O nosso duende. O nosso papai noel. O bonequete da neve. O biscoito. E a nossa reina. Espero que vocês tenham gostado. Deste pequeno vlog de passo a passo. Conversinha. Desabafo. Hashtag desabafo. Infelizmente a gente tem que desabafar. Quando passam essas coisas. Essas coisas dessas. Esses carros de som. Que infelizmente a gente. Tenta o máximo procurar um horário pra gravar. Pra não. Tá fazendo um vídeo tão ruim. Mas infelizmente. Com esse político. Porque a gente acaba. Vazando o áudio. De tudo quanto é jeito. Mas passa a carro de som. Passa o público falando. É um sucesso. Fora que já tem o Leo aqui. Né? Normirinho. Miguel não apareceu. A gente tá dormindo. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo de hoje. Deixem seu like. Então. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo de hoje. Quem gostou. Vai deixando seu like. Certo? Quem não for inscrito. Se inscreve. Pra tá acompanhando tudinho. Pra vocês já serem inscritos. Mas deixem de assistir os próximos vídeos. Certo? Beijinho. E até mais. Até o próximo vídeo. Tchau.